Música 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 Vitor, meu filho, deixa de judiar da criação. Os pintinhos também precisam comer. Vem cá. Música Tu sabe, já te disse que os bichinhos também são criaturas de Deus. E ele fica muito triste quando o menino é arteiro com eles. Agora seja bonzinho e vá brincar. Desculpa, mamãe. Música 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 Acho que vou fazer um negócio contigo. Tu me dás esse violãozinho sem graça em troca de meu presente. Assim não te devo nada, tu nada me deves. Está bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está meu pai? Preciso falar com o velho. O senhor Teixeira, seu pai, está lá para os fundos. Queira esperar um pouco que ele já vê. Escute aqui, sua mambira epilética. Só porque embasbacou o trouxa do meu pai não tem o direito de falar assim comigo. Mãe, só tive uma. Madrasta foi sim. Sim, sou uma Teixeira. Mas nunca tentei ser sua mãe. Se ela estivesse viva, morreria de vergonha por ter um filho como você. Cuidado, não ofenda. Não esqueça que são Teixeira de verdade. Amaro Teixeira. E chega de conversa. Diga ao velho que preciso falar com ele a respeito da aguada. Senhora Teixeira. Amaro, o que é que veio fazer aqui? Amaro, o que é que veio fazer aqui? Tem muito recado a respeito da aguada do norte. Nós precisamos dela. E de mais a mais nós somos três. Três homens, fortes e decididos. Tu és apenas um velho. Uma mulher doente que não serve para nada. E uma criança magrissa. E depois, as terras também eram de nossa mãe. Nada lhes deve, mas nada pretendo dar. Dividi a terra em quatro partes. Cada homem tem a sua. Agora arrumem-se. Sei. Mas não vamos dividir nada com esse meu irmão. E muito menos com essa mulherzinha à toa. E se não fosse meu pai, eu lhe passava o rei. Desgraçado. Sou uma da minha frente, senhor. Assuma-se, já disse. E não me apareça mais aqui. Se não quer experimentar o peso do meu braço. Vamos, Redorina. Eu te garanto que eles não te incomodarão mais. Do contrário, meu peito. De novo, teu coração. Eles querem que tu morra. Você não deve se incomodar. O senhor não vai morrer, não. Não foi nada, meu filho. Isso passa. Vamos, que eu te apronto um chá. O senhor não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. O senhor não vai morrer, não vai morrer. O senhor não vai morrer, não vai morrer. O senhor não vai morrer, não vai morrer. Não, não, não. Não, não. Meu Deus! Onde está a compaix? Onde é que vocês estão? Não. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Ei, vocês aí, já podem ir se arrancando que não tem mais nada que fazer aqui. Vamos, alguém e saia da frente. Deixa, meu filho, seja o que Deus quiser. Vocês aí, vejam que já podemos levar e depois tranquem tudo. Virgem Nossa Senhora, mal morreu, já começa a barbaridade. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos indo, Amaro. Por aqui não há mais nada a fazer. Quem dá as ordens aqui sou eu. E direi quando vamos ou não. Ei, vocês, é bom sumirem. Não quero intrusos nas minhas terras, entenderam? Não esqueçam, sumam daqui. É Amaro Teixeira quem avisa. É as suas lesmas. Vamos embora. E aí, vocês, 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 vocês. E aí, vocês, 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 vocês. E aí, vocês, vocês, vocês. E aí, vocês, 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 vocês. A CIDADE NO BRASIL Acorde, por favor. Acorde, por favor. Estou com medo. Não me deixe sozinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Não olhe assim mãe, veja, um pouco Não olhe assim, veja, um pouco Não olhe assim, veja, um pouco Não olhe assim 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 É bom não entrar, Vitor Sua mãe não está passando bem Deixe ele entrar, por favor. Meu filho, o mundo tem muitos caminhos. Deus escreve sempre certo, por linhas tortas. Perdoa aos que te ofenderem. Tenha dó dos pobres de espírito. Nada tenho para te deixar, só amor. Vive com amor a vida inteira. Amor aos pobres, aos humildes. Ame e creia em Deus. Deus, agora só Deus pode ficar contigo. Tenha ele sempre em teu coração. Me peco no justiça. Deus, agora só Deus pode ficar contigo. Jano Aquaele, Estela Matutina, Estela Informorum, Refugio Precatório, Auxilio Insonoro, Regina Maciaco, Father Amarimili, Mater Creator, Virgo Fideli, Vasi Spirituali, Vasi Onorabili, Rosa Mistica, Domus auream Vais honorados 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 Vamos embora, Vitor Está ficando tarde Vais honorados Vais honorados Vais honorados Vais honorados Vais honor Vais honor Vais honor Vais honor Vais honor Vais honorados Vais honorados Vais honor Vais honor Vais honorados Vais honorados Vais honor Vais honorados Vais honor Vais honorados Vais honorados Vais honorados Vais honor Vais honor Vais honorados Vais honorados Vais honor 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 Vais honor